Pintei com as cores da vida O quadro mais realista Dos quadros que a vida tem Com a alma engrandecida Pintei um quadro ferista Retratando o amor de mãe Com a alma engrandecida Pintei um quadro ferista Retratando o amor de mãe Usei as cores do luar Para fazer-se quilar O brilho que sobressai Com tintas da mesma cor Pintei um quadro louvor Retratando o amor de pai Com tintas da mesma cor Pintei um quadro louvor Retratando o amor de pai Nas belas artes do amor Onde me tornei vai gente Sou pintor por devoção Estas obras de valor O adorarei eternamente No cofre do coração Estas obras de valor O adorarei eternamente No cofre do coração Parado Obrigado.